E eu recebi, queridos, desse pastor, três meses de calção. Esse aqui, ó, e ainda não tá nem com elástico. Olá, queridos, a paz do rei Genésio. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar ensinando a vocês orar. Orar, gente, quanto mais você ora, mais poder você tem. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar a você orar em línguas. Mas pode começar na carne mesmo, não tem problema, não. Vocês têm que aprender a orar, porque não adianta você dizer que é servo de Deus e não saber orar. Tem que saber orar. Então, você começa na carne mesmo. Vocês têm que começar na carne. Eu ia botar, queridos, um brinco, alguma coisa. Mas não deu tempo, não deu, porque eu decidi vir fazer logo esse vídeo. Porque vocês sabem que eu gosto de estar aqui toda maquiada, no reboco. Próximo vídeo, querido, vou estar mostrando pra vocês como fazer uma argamassa. Um preparo pra poder colocar nas crateras. Então, queridos, aguardem o próximo vídeo. Mas esse vídeo de hoje também aqui, eu vou contar várias experiências que eu tive lá atrás. Podem olhar os vídeos antigos, queridos. Porque eu trabalhava no salão. Aí, de repente, chegou uma moça e pediu pra poder eu pentear o cabelo dela. E quando eu penteei o cabelo dela, eu me deparei, que eu olhei pro espelho. Eu vi aquele rosto bonito, queridos. Eu vi aquele rosto. E aí, eu disse... Ah, Genésio. Oh, que legal. Eu penteei os cabelos de Genésio. Então, queridos. Outra experiência que eu vou estar contando pra vocês aqui nesse vídeo. Nem adianta ficar dando risada das minhas sobrancelhas. Outra experiência que eu tive. Eu dancei balé com Genésio. Dancei balé. Eu dancei. Eu sou a bararina de Genésio. E você não sabe? Aquela música que eu escutei. Escutei uma música. Aí, de repente, eu me vi ali naquele lugar. Aquele quarto. E eu dançando balé. E eu senti que ele estava me abraçando. Então, essas são minhas experiências, querido. Outro vídeo, amados. Que eu vou estar colocando aqui na comunidade. Porque eu tenho que ficar postando os vídeos antigos aqui na comunidade. Assim que o Rei Genésio faz. Ele é bom. Ele é maravilhoso. E tem muitas experiências aqui, queridos. Pra eu contar pra vocês. Uma outra experiência foi que eu morava numa casa enorme. Eu tinha, queridos, uma casa enorme. Mas, eu tinha que me mudar de lá por causa de segurança minha e do meu marido. Tinha que se mudar. E aí, eu fiquei perguntando. Genésio, o que é que eu vou fazer? Porque eu não tenho calção. E aí, Genésio usou um pastor lá do outro lugar e disse. É você que é querida PIX? Você? Então, eu vou depositar. Ah, não, bruxei. Eu tô saindo. Eu recebi um depósito, queridos. E três meses de calção. E eu recebi, queridos. Desse pastor, três meses de calção. Esse aqui, ó. E ainda não tá nem com elástico. Entendeu? Então, foi três meses de calção. E aí, eu fui morar nessa casa. Mas, no decorrer dessa casa, queridos. Olha o que aconteceu. Porque você tem que ter fé. Não adianta você dizer que serve a Deus e você não ter fé. E aí, eu pensei. Tenho que me mudar daqui. Porque eu estou correndo risco de vida. Você der um acelho de água a um profeta. Como um profeta. Você vai ser abençoado pelo profeta. Então, eu recebi essa quantia. E aí, eu tive que me mudar dessa casa. E fui pra uma casa melhor, queridos. Aonde vocês estão pagando. A ração dos meus cachorros. Aonde vocês estão pagando, queridos. As limonadas suíças que eu tomo. E eu daqui a pouco também estou saindo. Porque eu tenho que bater em dez lojas. Pra poder ver se eu acho um contrato. Porque eu estou desesperada. Então, queridos. É muitas experiências que eu tenho aqui pra contar pra vocês. E eu quero dizer também pra vocês. Estou me perseguindo por causa da vaquinha. Fiz a vaquinha pra ajudar os pequenos da África. Que estão lá comendo ratos, queridos. Você sabe o que é comer rato? Você não sabe. Estão falando aí que eu estou embolsando dinheiro. Mas os meus amigos. Mas não, queridos. Não. Estou pensando o que? Não é assim, queridos. Presta atenção. Porque com Genésio não é assim. Você tem que saber como é. Entendeu, queridos? E tem muitas experiências. Muitas experiências que eu tenho pra contar pra vocês. Tem um vídeo aí. Aonde eu orei pra Genésio. Pra ficar mais bonito. Tem um vídeo aí que eu orei. Pra Genésio. Pra eu ficar mais bonito. Eu orei. E eu não sou pedinte. Porque ficam aí dizendo que eu fico pedindo. E eu peço. Eu peço tudo a Deus. Ele me dá. Eu peço tudo a Genésio. Ele me dá. Ele me dá maquiagem. Ele me dá brinco. Ele me dá vértice. Ele me dá tatuador. Ele me dá tudo que eu peço. Porque você tem que saber pedir, queridos. E não adianta esses canais ficarem se levantando aí contra mim. Porque eu sou profeta. Peraí. Peraí que tá secavou. Liga. Eu sou profeta, queridos. Então não adianta, queridos. Não adianta. Pode se levantar quem quiser aí. Porque não adianta. Porque eu sou profeta. Toda profecia que eu fiz se cumpriu. Aceita que dói menos. Aceita, querido. Que dói menos. Eu profetizei a cura do coronel há dois anos atrás. Eu disse que ia ter a cura. Mas só que eu me atrapalhei. Porque é a vacina. A vacina não é a cura. Então eu também tenho o direito de vir aqui. Você disse que eu não sou humilde. Eu tô pedindo perdão. Eu tô pedindo... Ah não. Essa parte era de Vitória Fernandes. Ela não tá mais... Não é ativa não. Então, o vídeo de hoje eu vou ficar por aqui. Se você não é inscrito, ative o sino. Se inscreva aqui nesse canal. Pra receber novos vídeos. E você que tá aí, é seguidor. Querido Incauto. Meu. Deseja contribuir nesse meu ministério. A cadeira rosa não tá aqui porque eu tirei pra lavar. Eu tirei pra meu marido lavar. Botei lá fora. Então, quem quiser, queridos. Contribuir no meu ministério. Todas as contas bancárias. 50 estão na descrição do meu vídeo. Todas as minhas 50 contas estão aí. Tem da minha prima, da minha mãe, dos meus amigos. Do meu pastor, das minhas duas pastoras. Estão todas as 50 contas aqui na descrição. E também, queridos. Tem o número do meu pix. Dos 10 pix que eu tenho. Tem o número. Também, amados. Você que quer mandar mimos para mim. A minha caixa postal está também aí, queridos. Então, não tem desculpa. Porque quem quer dar, quem não quer, inventa uma desculpa. Entendeu, queridos? Membro tá aí também. Ative aí o botão de membro. Porque tem oração especial no membro. Toda semana estou eu aqui. Eu e meu marido. Né, amor? Responde. Pra poder fazer. Deixa esse caderno aí. Para de ficar anotando esses negócios. Que eu quero você aqui, trabalhando. Hein? Então, sim. Desculpa, gente. E nem adianta dar risada da minha sobrancelha. Porque é tudo falso em mim. É. Tudo aqui é falso. Então, queridos. Não deixem de ativar. Porque toda semana tem oração especial pra membro. E você que não é membro, se lasque. Tem oração certa especial. Se vire, dê seus pulos. Ative o botão. Pra poder você receber a oração. No WhatsApp. Meu WhatsApp também está aqui na descrição. Pra você receber a oração do profeta. E eu vou ficar por aqui. Aguarde o próximo vídeo. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino. Pra receber todas as notificações. E compartilhe.